Uma obra inacabada vem trazendo transtornos e dificultando o tráfego na rua João Geraldo Braga, no bairro Lenheiros. Segundo eles, este buraco está aberto há mais de uma semana, após procedimento realizado pelo DAMAI na rede de esgoto. Além disso, pedras retiradas continuam jogadas na rua e outro buraco está prestes a se abrir. Já tem mais de uma semana que este negócio está aberto, uma rua dessa aqui teria que, no mesmo dia tinha que selecionar o problema, tinha que arrumar. Veio aqui, furou, 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 parece que resolveu o problema do esgoto, mas deixou outro problema, pior. O problema de cada agente, a gente paga o imposto, paga tudo, água, esgoto, peteu, está tudo pago. Agora, aqui não é só aqui não, essa rua está toda esburacada. Geraldo é portador de deficiência e conta que está tendo dificuldades para manobrar seu veículo na porta de casa. Já Luiz Antônio tem o trabalho com o caminhão como seu sustento, mas está impossibilitado de tirar o veículo da garagem devido aos buracos que tomam a via. Em frente à garagem, para entrar com o carro você tem que manobrar. Você vai entrar com o carro ali, no caso, fora da direção, você pode esbarrar com o carro aí, pode estragar e quem que vai ressarcir? Ninguém. Agora eu ficar saindo com o caminhão carregado, entrando carregado, é para eu ficar meu caminhão. E outra coisa, não tem nem direito de deixar um carro, coisa de fora. Toda hora que chega o carro tem que ir para dentro da garagem. Deixou o buraco aberto. E aí, quem, quando vai arrumar? Não se tem data prevista para isso, entendeu? Não tem. Não sabemos quando vai ser arrumado e se vai ser arrumado. Fica aberto. As pessoas, para poder saírem com seus carros, tem dificuldade. O ônibus que passa nessa rua é outra dificuldade também. Não se pode estacionar na porta da sua casa, porque tem um buraco. Fica difícil, né? Os moradores temem que a situação se agrave, caso a obra não seja concluída rapidamente. Vai aumentar, com certeza. Ainda mais se começar a chover. Se vier chuva, se não for arrumado, com certeza isso vai aumentar. Deixa de pagar uma água, uma luz, um telefone, qualquer conta que venha a ser paga. Deixa. O que que acontece? Seu nome vai para o Serasa, seu nome vai para o SPC, você paga um imposto, você paga um IPTU para ter uma rua dessa forma. Não só aqui, mas outros bairros também. Se pudesse evitar disso, era melhor. Mas a gente acha que a gente tem também o direito. Na hora de votar, todo mundo vem atrás da gente. Agora chega na hora que precisa, fica fazendo a hora com a gente. Eu acho que aí está errado, né?